Olá pessoal, eu sou a professora Mélion e conforme o nosso combinado, na aula de hoje nós vamos ver alguns exercícios relativos ao conteúdo que a gente viu na nossa aula de número 1. Lembrando sempre de, assim que vocês ouvirem, assistirem o enunciado, vocês parem o vídeo para que vocês possam tentar resolver a questão antes de ouvir a explicação. Claro que logo após eu vou seguir fazendo a explicação de cada uma das questões que vocês estão vendo. E se vocês gostarem, claro, da nossa aula, não esqueça de dar um like e se inscrever no nosso canal para poder acompanhar a sequência do conteúdo. Primeira questão, dizemos que os conceitos de movimento e repouso são relativos, pois dependem do referencial adotado. Com base nisso, é correto afirmar que... Alternativa A. Um corpo parado em relação a um referencial pode estar em movimento em relação a outro referencial. Alternativa B. Um livro colocado sobre uma mesa está em repouso absoluto, pois para qualquer referencial adotado, sua posição não varia com o tempo. Alternativa C. Em relação a um edifício, o elevador estacionado no terceiro andar está em repouso. No entanto, em relação ao sol, o mesmo elevador encontra-se em movimento. Então, pensando nessa linha de movimento e repouso, mudando o referencial, muda a análise da situação que a gente vai analisar. A nossa primeira alternativa, ela diz assim, por novo, um corpo parado em relação a um referencial pode estar em movimento em relação a outro referencial. Isso é correto ou falso? É certo ou errado? É certo. É certo porque, voltando à nossa aula anterior, eu dei um exemplo para vocês assim. Caso eu tenha duas pessoas andando de ônibus e uma pessoa sentada na parada de ônibus, o que acontece? Para a pessoa que está dentro do ônibus, a pessoa que está sentada ao lado dela, ela diria que está em repouso. Porém, a pessoa que estava sentada na parada de ônibus, quando o ônibus se moveu, a pessoa que ficou sentada, ela diria que está em movimento. Agora, para a pessoa que estava sentada na parada de ônibus, ela diria que as duas pessoas que estavam dentro do ônibus estão em movimento. Então, de novo, mudou o referencial, mudou a análise da situação. Então, a primeira alternativa é correta. Segunda alternativa diz assim Um livro colocado sobre uma mesa está em repouso absoluto, pois para qualquer referencial adotado, sua posição não varia com o tempo. Isso é correto? Não, isso não é correto. Por quê? Porque no instante em que eu falo de repouso absoluto, o que eu estou querendo dizer? Que para ninguém, para nenhum observador, para nenhum referencial, esse objeto pode estar em movimento. E isso não é verdade. Por quê? Porque, por exemplo, para um professor que está caminhando na sala de aula e acompanhando os seus alunos que estão fazendo os exercícios, Para o professor, se ele for o referencial, ele diria que o livro que está sobre a mesa está em movimento. Então, a alternativa B não é correta. A próxima alternativa é a letra C, que diz assim Em relação a um edifício, o elevador estacionado no terceiro andar está em repouso. No entanto, em relação ao sol, o mesmo elevador encontra-se em movimento. Isso é correto ou não? Certo ou errado? É certo. Aqui não era uma questão onde só uma das alternativas estavam corretas, né? Não diz que só uma está correta. Então, nós temos duas afirmações corretas. A letra C, ela também está correta. Por quê? Porque para o elevador, que está parado no terceiro andar do edifício, para o edifício, ele está em repouso. O referencial era o edifício. Então, para o edifício, ele está em repouso. Porém, o elevador, que está no prédio e que está na terra, em relação ao sol, ele está em movimento. Por quê? Porque a terra se movimenta em relação ao sol. Então, para o sol, o elevador, junto com o prédio, junto com a terra, está em movimento. Então, seriam corretas as alternativas A e C. Então, vamos para a próxima questão. Questão de número 2. Das afirmações, uma partícula em movimento em relação a um referencial, pode estar em repouso em relação a outro referencial. 2. A forma da trajetória de uma partícula depende do referencial adotado. 3. Se a posição entre duas partículas permanece constante, então, uma está em repouso em relação a outra. São corretas? Nós precisamos ver quais são corretas e quais estão erradas. Essa primeira informação é uma informação correta. Nós já discutimos este assunto na questão anterior. Lembrem-se sempre que mudando o referencial, eu mudo a análise da questão. Então, para um referencial o objeto pode estar em repouso, para outro pode estar em movimento. Então, primeira informação valendo. Segundo, a forma da trajetória de uma partícula depende do referencial adotado. Depende do referencial adotado? Sim, depende. Lembrem-se que na aula anterior eu discuti com vocês a respeito da caneta que eu tinha na mão. Para mim, quando eu estava caminhando e eu abandonei a caneta, a caneta desceu em linha reta. Então, se eu fosse o observador, eu diria que a caneta caiu em linha reta. Mas, para vocês que estavam do outro lado assistindo, ela descreve um arco de parábola. Então, a trajetória, que é o desenho do movimento, muda de acordo com o local do observador. Então, a trajetória depende do referencial, sim. Se a posição entre duas partículas permanece constante, então, uma está em repouso em relação à outra. Mas, qual é a ideia agora? A ideia é, se eu tenho duas partículas e elas se movimentam uma ao lado da outra, o que acontece? Entre elas, não existe nenhuma aproximação, nenhum afastamento. Então, uma está em repouso em relação à outra. Então, nós teríamos verdadeiras. A primeira afirmativa, a segunda e a terceira. Então, para as alternativas da questão, seriam todas elas corretas. Letra D é a resposta certa, então, para essa questão. Vamos agora, então, para a nossa terceira questão. Um ônibus desloca-se em uma estrada retilínea com uma velocidade de módulo 80 km por hora em relação a um referencial fixo na estrada. O motorista e os passageiros do ônibus estão sentados, enquanto o cobrador anda entre as poltronas. Pode-se afirmar que, em relação a um referencial fixo, primeiro, no ônibus, somente o cobrador está em movimento. Segunda, no ônibus, o motorista, o cobrador e os passageiros estão em movimento. Terceira, na estrada, o motorista, o cobrador e os passageiros estão em movimento. Certo? Estão corretas. Nós temos que tomar cuidado com uma parte do anunciado que diz assim, pode-se afirmar que, em relação a um referencial fixo, primeiro, no ônibus, então, para um referencial fixo no ônibus, somente o cobrador está em movimento. Bom, diz que nós temos um ônibus se deslocando em uma estrada a 80 km por hora, que o motorista está parado, que os passageiros estão parados e que o cobrador se movimenta entre as poltronas. Então, para um referencial fixo no ônibus, somente o cobrador está em movimento. Então, a primeira afirmativa está correta. Segunda afirmativa diz, para um referencial fixo, lembre-se sempre do anunciado, no ônibus, o motorista, o cobrador e os passageiros estão em movimento. Bom, mas se na questão, na afirmativa de número 1, nós já dissemos que somente o cobrador estava em movimento, então, a segunda afirmativa, ela não pode ser correta. Certo? Lembre-se, para o ônibus, o único que se movimenta é o cobrador. Então, o motorista e os passageiros estavam em repouso para o ônibus, cada um sentado no seu lugar. Então, a afirmativa 2 não está correta. Afirmativa 3. Na estrada, tá, mas o que é isso? É para um referencial fixo, está lá no anunciado. Para um referencial fixo, na estrada, o motorista, o cobrador e os passageiros estão em movimento. Essa afirmativa é correta? Sim, ela é correta. Por quê? Porque vamos imaginar uma placa na estrada, né? Eu tenho uma placa que indica que a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. No instante em que o ônibus passa pela placa, o que vai acontecer? O ônibus, o motorista, o cobrador e os passageiros, todos eles passam pela placa. Então, quero dizer que todos eles estão em movimento para um referencial fixo na estrada. Então, seriam, neste caso, corretas as afirmativas 1 e 3. Afirmativas 1 e 3. Nossa resposta certa, de novo, é a letra D, que diz apenas 1 e 3. Quarta questão. O que nós temos que analisar? Nós ganhamos uma questão, onde nós temos um objeto, que ele vai partir do ponto A e vai se deslocar na órgão, passando pelos pontos B, C e D e vai parar. A partir daí, eu preciso analisar qual é o caminho percorrido pelo objeto e qual é o deslocamento. Lembrando que não necessariamente são a mesma coisa. Então, neste caso, a questão diz que ele toma o ponto A como ponto de partida. Então, é a partir daqui que eu começo a analisar. A minha figura diz que entre o ponto A e o ponto B, eu tenho 40 metros. Então, ele vai andar do A até o B, 40 metros. Depois, ele anda do ponto B até o ponto C. Cuide! Do ponto B ao ponto C, eu tenho 30 metros entre estes dois e mais 20 aqui. Então, eu tenho 50 metros, mas diz que ele vai do ponto C ao ponto D e aí ele para. Então, ele vai do C ao D mais 20 metros e eu tenho a resposta. 40 mais 50 são 90, 90 mais 20, 110 metros, ok? Mas 110 metros é o quê? Lembrem-se que aquilo que o objeto realmente faz é o que nós chamamos de caminho percorrido. Então, 110 metros seria o caminho percorrido ou a distância percorrido ou o espaço percorrido. Tanto faz. Mas eles também pedem para que a gente determine qual o deslocamento desse objeto. Lembrem-se que o deslocamento analisa somente a posição da partida e a posição de chegada. Ele começou no ponto A, fez todo esse movimento e parou no ponto B. Então, o A é a partida, o D é a chegada. Entre a partida e a chegada, eu vou ter o que nós chamamos de deslocamento. Deslocamento e o deslocamento 40 mais 30. 40 metros mais 30 metros. Resposta, 70 metros. Este seria o nosso deslocamento. Para quem conseguiu acompanhar as questões, Obrigada pela participação. E não esqueçam de compartilhar, dar um like e se inscrever no nosso canal. Logo na sequência, vocês vão poder acompanhar aulas dentro do conteúdo de mecânica, seguindo a nossa proposta. E não esqueçam de compartilhar, mas com a nossa proposta. E não esqueçam de compartilhar, mas com a nossa proposta. E não esqueçam de compartilhar.